Tenho a certeza que já lhe aconteceu gravar um vídeo e não o postar porque não gostou do resultado. Ou no final de uma reunião, com um cliente, sentir um nó na garganta. Ai, isto podia ter corrido muito melhor. Já para não falar dos terríveis medos antes de uma apresentação. Pernas a tremer, boca seca, ataques de amnésia. Pois é, medo todos os tempos. Professores, alunos, vendedores, formadores, promotores, empresários, líderes de equipas, pessoas têm de falar com outras, ou seja, toda a gente. E pergunta a você, qual é a solução? Em primeiro lugar, tem de ter confiança na hora de comunicar e não ter medo de errar. O erro faz parte da vida e ao errarmos, vamos dar um passo em frente rumo ao sucesso. Para ultrapassar as dificuldades, é preciso saber que elas existem. Ninguém resolve um problema que não consiga identificar. As dificuldades surgem mesmo antes de começar a sua apresentação ou o seu vídeo. Não basta ter ideia do que vai fazer. É preciso dominar o tema e identificar o seu público, conhecer a sua concorrência, porque ela existe. Sempre.